5% Meu Deus Meu Deus Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara O CS Bonetti liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem São 100 vezes você pode depostar O mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código Sem amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde Ou seja, se você depostar ali 400 dólares você ganha 800 mais uma faca de brinde Cara, não tem como sair no prejuízo É 100% Pessoal, vocês viram o começo do vídeo aí, cara? A gente tá com o cara mais sortudo do mundo aqui, a cal dos caras A cal dos caras, velho Tamo com 10 mil dólares, mano Charopim Esses 10 mil dólares a cal é sua hoje, cara Vai 10 mil dólares Vamos deixar ele dar 10 mil dólares a cal, vamos ver Cara do céu, velho Que cara sortudo Cara, não dá pra ter sorte, Mike Vai, Mike Vai Sim Vai, Charopim Vai, os 10 mil, Charopim 10 cachorros Tá aí uma caixa que muito tempo eu não tiro profit Vamos ver se Vamos ver se ele tá com tanta sorte assim Olha essa luvinha aqui linda, ó Essa daqui é bonita Nossa, deu horrível 130 Vai, Charopim Bora Bora Vamos ver Vamos ver 10 farinha de Ice Eita, deu ruim 524 Ah Tá Ué Perdeu Perdeu pro bônus Eita, 99 Eita Essa caixa desse valor nunca deu profit pra mim, cara Eita Difícil Eita Deu horrível Nossa senhora Não, é isso Hum Peraí a metade Meraí a metade Vai, Charopim Newk Knife Duas Vamos ver Duas Newk Knife Hum Hum Ih, Charopim Acho que a sorte do Charopim foi embora, hein, cara Ai, dá umas calcara, Charopim Pra ele se recupera Nossa Nossa, aí o cara O cara espancou, velho Duvido, cara Mano, a gente abriu 10 vezes daqui E quase saiu no profit Num, duas vezes não vai acontecer, cara Vai dar muito ruim isso daqui agora, velho É outra roxa, cara 81 Nossa Mano, 2400 Perdemos 500 Eu tava já Sentindo a fa... Não, perdemos 1000 dólares Tava sentindo a facada já Cara Deathly Stigger Bora Uma Butterfly, uma Carambit Matar uma M9 Já tava ótimo Só isso Só esse combo Só Para Não, quem que atai, hein, cara Deu ruim Deu ruim Nossa, tá dando ruim, Charopim 10 facas 10 facas Que hora que é, velho? Peraí, vamos ver o horário São exatamente 16h06 O xanopim vai ripar a gente Meu Deus do céu 16h06 O que que vem? 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 Meu Deus F F É isso, pessoal O vídeo fica por aqui Mano 10 mil dólares Virou Cara Cara Eu jurei que a gente estava com uns 4 mil dólares, cara 8600 Ah, a gente tem uma luva de 2 mil do começo Verdade 6 mil, cara Então, ó 10 mil dólares na causa de Charopim Virou 6 mil e 800 Cara Se parar pra pensar Se depositar aqui com 100, amigo 5 mil dólares Você vai ter 10 mil Então estaria no Profit aí 1.800 dólares por aí Profit Fora brinde Depositar 5 mil dólares Você vai ganhar no mínimo 2 mil reais de brinde Meu aí Meu aí do site, né Então, cara Estaria num Profit massa aí Um Profit aí de quase 2 mil dólares É muita grana Muita grana De 1 mil dólares de Profit Cara 100 amigo Ah, e claro Tenho 40 amigos E 100 amigo é só se for depostar acima de 100 dólares 100 amigo não funciona pra menos de 100 dólares, tá? Ele não dá bônus Se for depostar menos de 100 dólares Código Pombo, cara Esse foi o vídeo aí, pessoal As caldas de Charopim Ele é sortudo, cara Tem Mas nem sempre vai dar sorte, né, cara Tem hora que Uma hora a sorte acaba Mas é isso, cara Olha isso Tanto de luva, tanto de faca, cara Insano, mano Insano O CSGonet tá top demais essa semana, cara É isso Valeu Falou Fui Pessoal, tô no começo Como sair no prejuízo É 100 por... Tanto de luva, tanto de faca, cara